Olá, eu sou Renata Beranger, eu sou médica infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o vírus Maiaro. Ele é um vírus que é primo do chikungunya e ele chegou no Rio de Janeiro segundo uma pesquisa publicada pela UFRJ. Mais uma arbovirose para a gente se preocupar. As arboviroses são as doenças que são transmitidas pelos artrópodes e o que seria artrópodes? Artrópodes são os mosquitos, as aranhas e os carrapatos, então eles transmitem esses vírus que a gente chama de arbovirose. O vírus Maiaro não é novidade pra gente. A gente conhece ele desde 1954 que ele foi descoberto nas ilhas caribenhas e desde 1955 ele é endêmico na região da Amazônia e nas regiões do norte do Brasil. Endêmico é quando a gente tem um número estável de casos durante o ano, isso é monitorizado e quando ele aparece a gente consegue dizer que é endêmico. E qual a novidade desse vírus Maiaro? Por que que todo mundo de repente começou a falar nele? Por que? Teve essa pesquisa da UFRJ e eles encontraram esse vírus aqui no Rio de Janeiro e esses casos foram considerados casos autóctones. E o que que essa palavra é diferente? Quer dizer o que? Que esses vírus provavelmente foram pegos aqui no Rio de Janeiro mesmo, ninguém viajou, ninguém entrou em contato com a mata amazônica lá e foi diagnosticado aqui. Não, são casos de pessoas que moram e estavam aqui no Rio de Janeiro. Por isso começou a se divulgar e a falar desse vírus. O vírus Maiaro pode ser transmitido para a gente através dos mosquitos. O mais comum é o hemagogo. Esse mosquito é o mesmo da febre amarela. Só que a gente descobriu uma característica nova desse vírus. Ele se adapta muito fácil a outros tipos de mosquito. Então, o Aedes aegypti, que a gente já conhece, que é transmissor da dengue, chikungunya, zika, ele pode transmitir o Maiaro e o Culex, que é o pernilongo comum. Então, ele tem essa capacidade de infectar vários tipos de mosquito e, consequentemente, conseguir infectar os humanos com muita facilidade. E quais são os sintomas desse vírus? Como ele é primo do chikungunya, ele é da mesma família, ele causa, basicamente, os mesmos sintomas. E que, no momento inicial, é muito difícil da gente conseguir diagnosticar se isso é dengue, chikungunya, zika ou, agora, o Maiaro. O principal sintoma é a artralgia. A artralgia é o quê? Aquela dor nas articulações, as articulações ficam inchadas, vermelhas, muita dor. Mais de 50% das pessoas infectadas vão evoluir com esses sintomas. Mas, também temos outros, vários, como febre, aquele ras cutâneo, que é a vermelhidão no corpo, é a dor retro-orbitária, que é o quê? Aquela dorzinha atrás dos olhos, mal-estar, muito cansaço, mialgia, que é a dor nos músculos, generalizada. O que preocupa nesse vírus é a possibilidade de evolução crônica. Então, primeiramente, mais ou menos, com 10 dias de evolução, a gente tem todos esses sinais e sintomas que eu falei. Mas, a gente fica bom e a dor, a artralgia continua e pode ter até anos de evolução, de dois a três anos. As possíveis complicações do Maiaro Vírus são também muito parecidas com a do Chikungunya. Então, a gente já falou a respeito da cronicidade das dores articulares, que pode levar muito tempo. Então, a pessoa já não tem mais o vírus, já não tem mais febre, mas a dor persiste. E outras complicações, como a inflamação dos músculos cardíacos, que é chamada miocardite, ou a inflamação do cérebro, que é chamada encefalite. São casos muito graves, que a gente ainda não sabe exatamente qual é a chance das pessoas adquirirem isso. O diagnóstico inicial vai ser basicamente clínico. O que é um diagnóstico clínico? É quando você senta com o médico, você conta para ele o que você está sentindo. Ele faz o exame físico, vê quais são as suas alterações e aí ele vai pensar em alguma arbovirose. Então, no começo é muito difícil da gente dizer com certeza qual das possíveis arboviroses o paciente tem. Quando tem muita dor articular, agora a gente vai pensar em quem? Tem chikungunya e também no maiaro vírus. E aí a gente pode fazer o hemograma, que é um exame simples de sangue, que vai dar algumas pistas para a gente. Então, a gente vê a plaqueta, vê o hematócrito e também a gente tem condições de fazer alguns diagnósticos sorológicos, que são as sorologias específicas. A gente ainda não tem para o maiaro, mas tem para o chikungunya, que se vier negativo e você tiver muita dor articular, a gente pode pensar que você pode estar com esse vírus. E o tratamento? O tratamento é basicamente com o uso de sintomáticos. O que são os sintomáticos? São remédios que a gente faz para tratar os sintomas, porque a gente não tem nenhum remédio específico para tratar o vírus. Então, a gente vai fazer analgésicos, antitérmicos, mas o principal em qualquer arbovirose é a hidratação. E aí existem alguns sinais de alerta que você precisa conhecer, que quando eles aparecem, você tem que procurar imediatamente um tratamento de emergência. E nós médicos também temos que saber, porque se o paciente apresentar qualquer desses sintomas, ele deverá ficar internado. Então, quais são esses sinais de alerta? O primeiro é uma dor abdominal intensa, dor na barriga. Depois vem a questão dos vômitos. Se você está vomitando e não está conseguindo beber os líquidos, que como eu já falei antes, é o tratamento mais importante, você tem que ficar internado para fazer o soro na veia. Outros sintomas são quando a gente tem acúmulo de líquido em alguns órgãos. Então, isso o médico vai ter que saber. Quando você tem a ICIT, que é a barriga fica inchadona com líquido lá dentro, ou derrame pleural, que é quando a pleura fica cheia de líquidos lá no pulmão e aí você vai ter um pouquinho de falta de ar, ou quando tem líquido no coração. Mas isso só o médico mesmo para poder falar. Quando o seu fígado está muito aumentado, isso numa palpação, no exame físico, a gente consegue dizer. Ou quando, principalmente nas crianças, elas estão muito irritadas, ou nos adultos, quando tem a letargia. O que é isso? A pessoa está mole, não consegue te responder direito, não consegue ficar em pé. Então, esses são os principais sinais de gravidade. E como a gente previne, como a gente faz para não pegar esses vírus? A medida de prevenção é a mesma para todas as arboviroses, que é o que? A primeira coisa, repelente. Então, a gente não tem vacina nem para a Zika, nem para a Chikungunya, nem para o Maiaro agora. Então, o repelente deve ser sempre utilizado. E a outra medida muito importante é a questão de você exercer a sua cidadania, que é o que? É você tomar conta, não só da sua casa, mas do seu bairro, do seu trabalho, de tudo, para não deixar o acúmulo das águas da chuva, principalmente, o acúmulo de alguma água limpa em pneus, no lixo, tomar conta da sua caixa d'água, porque todo o acúmulo de água vai propiciar o que? O crescimento de muitos mosquitos e esses mosquitos podem vir a infectar a gente. Era isso, pessoal. Deixa aqui o seu depoimento. Você já teve Zika, Dengue, Chikungunya, você já ouviu falar no Maiaro vírus. É muito legal quando alguém escreve alguma coisa que a gente pode ajudar as outras pessoas, alguma dica de como se prevenir desse mosquito. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e clique no sininho, porque aí todo vídeo você será notificado. Obrigada e até a próxima. Meu papel todo voou. Posso pegar aqui a pedida? Para trás da cadeira. Não! Não! Ficou bom? Ficou bom? Tá. Pode continuar dessa frase agora. Só sorrir de novo e continuar. E ele chegou no Rio de Janeiro. Que merda! E ainda ficou bem... Bem robô, assim. E ele chegou no Rio de Janeiro. Eu não consegui. É que agora eu fiquei ruim com isso. Faz a frase de novo. Que aí eu tiro... É primo do chikungunya. Aí você dá uma pausinha e continua, entendeu? Só para você pegar o vídeo. Mas é isso. Primo do chikungunya, o Maiaro vírus, chegou no Rio de Janeiro. Tá bom, então vai. Então vai. Então vai. E ele chegou no Rio de Janeiro. Sorria e fala. Ó. Primo do... Chut. Primo do chikungunya. Obrigado.